Gente, me desculpem, eu sei que eu tô, como é que eu posso dizer, sumida um tempão daqui, mas eu viajei e não tive muito tempo, por causa do final do semestre, pra gravar vídeos. Mas agora eu tô de volta. E eu tenho uma novidade pra vocês. Eu li o livro O Iluminado, do Stephen King. Eu adorei. No começo eu achei meio chato, mas depois eu levei o livro pra praia, tive bastante tempo pra ler, não parei de ler um segundo, o livro é muito bom. Nossa, sério, vou falar um pouquinho, vou ler aqui pra vocês. Danny Torres não é um menino comum, é capaz de ouvir pensamentos e transportar-se no tempo. Danny é iluminado. Será uma maldição ou uma bênção? A resposta pode estar guardada na imponência assustadora do Hotel Overlook. Quando Jack Torres consegue um emprego de zelador no velho hotel, todos os problemas da família parecem estar solucionados. Não mais o desemprego e as noites de bebedeira. Não mais o sofrimento da esposa, o Andy. Tranquilamente e o ar puro para o pequeno Danny se livrar das convulsões que assustam a família. Só que daí começa um monte de outras coisas. Gente, vocês têm que olhar. E hoje eu estava... Eu não vi o filme Iluminado. Eu sei, ele é antigo, eu sempre quis ver. Porém, eu nunca vi, porque o meu sonho era ler um livro antes de ver o filme. Porque é sempre o contrário. Porque eu sempre acabo vendo o filme e depois eu me interesso pelo livro. Dessa vez foi o contrário. E hoje, então, eu vi o filme Iluminado e eu achei uma merda. Eu não gostei porque não fala nem a metade das coisas que tem no livro. Isso é sempre, né? Como é uma adaptação, não é muito boa. E na época que fizeram o filme, o Kubrick não deixou o Stefan falar, dar pitacos no filme dele. Então, tecnicamente, não ficou do jeito que era para ser. Eu gostei do Jack Newton. Eu acho ele um máximo, um baita ator. Tudo a ver com papel. Só, porém, uma das críticas também que o Stefan fez, que ele atuou desde o começo como um louco. E no livro é diferente. No livro ele vai como uma pessoa normal, só que o hotel começa a enlouquecer ele com as visões que ele tem. Então, isso foi um ponto também que eu achei bem, né? E várias cenas, assim, como é que eu posso dizer, que eu senti falta no filme. Vou dar um pouquinho de spoiler, tá bom? Ah, o que é um spoiler, né? Bem, no livro a cena que o cozinheiro conta para o Danny que ele é iluminado é muito melhor. E também é muito mais emocionante. No filme é muito vaga e não tem nada a ver. E também que a atriz que faz a Wendy, que é a esposa do Jack, no filme não tem nada a ver com a descrição do livro. No livro ela é uma moça bonita, loira e magra. No filme ela é uma morena, feia e magra. Não tem muito a ver, né? O Danny tem tudo a ver com como eles falam e o Jack também. E eu também senti falta das cenas que acontecem nos corredores com o Danny. Que ele vê um cachorro homem e que quando ele vê aquela mulher também no banheiro. Não tem cenas como é descrita no livro que seria perfeito se tivesse. Seria um terrorzão. Mas o filme também é bom, não posso tirar o mérito, né? Quem só viu o filme deve ter gostado. Porque ele é bem sombrio e tem aquele barulho durante o filme. Aquele barulho que dá para perceber que são as almas atrás do Danny. Enfim, eu achei legal. Só que para quem leu o livro, eu garanto que não deve ter achado tão legal assim. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixem seu like, por favor. E escrevam aí embaixo o que vocês acharam do filme e do livro. E vamos bater um papo que eu vou responder vocês. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.